Se voltarmos dois vídeos atrás nesta playlist, nós tivemos a ocasião de ver aqui o exemplo do que é a relação entre um módulo e uma view. E na altura, eventualmente, eu já referi até no vídeo anterior desta série, que esse vídeo poderá ter sido um pouco mais puxado. Porquê? Porque nós já estávamos a ver ali muita informação, muitos automatismos criados pelo próprio Visual Studio, criando logo o interface da nossa view, etc. Então no vídeo anterior eu mostrei como é que o módulo, no seu exemplo mais simples, pode ser um único objeto passado para o interior de uma view. Neste vídeo vamos ligeiramente complicar as coisas, mas não complicar ao ponto daquela primeira apresentação do módulo que nós vimos há dois vídeos atrás nesta playlist. E para quem não viu, pode voltar lá a ir ver, porque nós vamos fazer algo muito semelhante neste vídeo, mas numa forma de código que eu penso que é mais simples de entender. Bom, o que é que eu estou por aqui com esta ladinha toda a tentar explicar? Nós temos aqui o mesmo projeto, continuamos no mesmo projeto, continuamos a ter aqui o view start, o startup, portanto, tudo isto está configurado. Temos inclusive aqui o nosso home controller, mas com o seu aspecto por defeito. E nós acrescentámos nos vídeos anteriores um módulo que é a classe cliente, que contém dois dados, duas propriedades, o nome e o apelido. Vemos no vídeo anterior que podemos criar um único objeto aqui dentro e passá-lo para a view. E depois do lado da view nós poderíamos apresentar aqui, eu limpei entretanto também a minha view, ok? Tem apenas esta informação, nem sequer tem ali o módulo. Podíamos dizer que o nosso módulo era um objeto do tipo cliente e depois apresentar aqui os dados desse módulo. Neste vídeo nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui os clientes deste lado, aliás não preciso sequer ter o cliente aberto. Vamos ter aqui o nosso controlador, vamos ter aqui a nossa view. Então reparem o seguinte, se eu decidir de facto passar uma coleção de clientes, uma lista, bom, eu posso fazer o seguinte, lista, vamos criar uma lista tipificada, neste caso ela é do tipo cliente, que já está aqui importado, ok? Reparem, cliente, vamos colocar aqui lista clientes, vamos fazer assim com o espaço, lista clientes, clientes, é igual a new lista clientes. Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou fazer aqui uma iteração, ou melhor, não é uma iteração, mas sim uma construção inline, ou uma inserção inline de vários clientes. Então para isso eu abri aqui a chaveta e fechei, e dentro desta área que aqui está eu posso adicionar o número de registro que eu quiser. Obviamente quando eu coloco um new espaço, ele vai perceber que esta coleção só recebe valores do tipo cliente, ou objetos do tipo cliente. Eu vou colocar aqui cliente, vou abrir e fechar novamente as chavetas, e agora vou colocar aqui nome, é igual a João, vírgula, apelido, é igual a Ribeiro. Para simplificar ou melhor, acelerar o nosso processo de escrita, vou colocar aqui a vírgula, vou selecionar tudo, control C, control V, control V, vamos colocar aqui a Ana, vamos colocar aqui o Carlos, vamos colocar aqui um nome diferente, Silva e Oliver. Ok? Não precisamos ter aqui esta vírgula. E temos então aqui o nosso módulo. Reparem que a diferença deste módulo, relativamente ao do vídeo anterior, é que já não é um simples objeto do tipo cliente, mas sim uma lista. Estamos a falar de uma coleção, um System Collections, ok? É uma coleção genérica do tipo cliente. Então o que eu vou passar aqui, é novamente lista clientes, ok? Vamos guardar. Vamos pedir para ser criada a nossa view, mas deste caso nós não vamos pedir ao sistema que crie o código automaticamente. Eu vou fazer simplesmente Add View, e vou deixar tudo em branco. Não vou dizer que tenho aqui uma lista, porque eu poderia dizer que tenho aqui uma lista, e poderia dizer que era do tipo cliente. Não. Vamos colocar aqui o Empty, Without Model. Vamos clicar em Head, ok? Ele diz, oh, já existe um index, ele já está criado, quer substituí-lo? Vamos dizer que sim? Não, não vamos dizer que sim. Não vamos dizer que sim, porque vamos aproveitar aqui o nosso index. Ele já aqui estava. Falta aqui tudo, ou praticamente tudo, a única coisa que tem é mais do que uma view nova, é aqui o dados. Então o que nós vamos fazer aqui em cima, é dizer que tipo de módulo é que nós trouxemos para esta view. E se mais se recordam, há dois vídeos atrás nesta playlist, nós tínhamos usado aquela expressão IEnumerable. Bom, vamos colocar aqui Model, e se eu colocar aqui o IEnumerable, nós vamos ter a possibilidade de verificar que é o quê? O IEnumerable é um interface, isto é, é um mecanismo interno, que permite então criar um iterator, uma iteração por coleções, ok? E ele explica aqui, expõe um enumerador que permite suportar simples iterações, isto é, os ciclos for each, por exemplo, relativamente a uma coleção de um determinado tipo, ok? E por isso é que tem aqui o alt t, o t de tipo, o IEnumerable é um interface para coleções tipificadas. Coisa estranha, não é? Vamos simplificar isto e vamos dizer que o nosso Model é de facto o quê? Uma lista. Então nós vamos colocar aqui o nosso Model, é uma lista de ASP17.models.client. Simplesmente assim. Vamos aqui guardar. Reparem, não há qualquer erro no nosso código, mas atenção que muitas vezes aparecem alguns erros que de facto não existem, e outras vezes podem não aparecer os erros identificados e eles existirem, são pequenos bugs do IDE do Visual Studio. De qualquer das formas, nós temos aqui esta informação que de facto vamos usar um modelo que de facto é uma coleção. Ora, reparem neste aspecto interessante, é que como é que eu acedo aos elementos de uma coleção de objetos? Através do seu índice. Então eu posso fazer qualquer coisa do género. Nome. Vou agora escrever aqui o arroba, model, e quando eu agora quiser colocar um ponto, o que é que me vai aparecer? Todas as funcionalidades ou métodos que estão intimamente relacionados com este tipo de coleções. Nomeadamente a questão do count, por exemplo, se eu quisesse saber quantos elementos é que estariam incluídos dentro da minha coleção, eu posso simplesmente ter isto. Então, reparem, eu posso colocar aqui elementos e ele vai-me dizer que são o número de elementos que aqui estiverem. Vamos testar para ver se há algum problema no nosso código. Aguardar aqui alguns instantes, vamos aqui puxar aqui para o espaço e reparem, cá está. Elementos 3. Bom, mas nós não queremos ver os elementos, queremos ver cada um dos nomes que aqui estão. Mas vamos imaginar que nesta página queríamos apenas ver, eu vou fazer aqui um stop, queríamos apenas ver o nome do primeiro elemento. Então eu posso aqui colocar o nome e vou fazer aqui uma concatenação direta aqui no código, que é o seguinte, aqui no módulo eu posso simplesmente dizer que quero ver o módulo registro 0 e agora quando eu colocar o ponto, reparem o que é que aparece, já aparecem então os elementos nome e apelido, isto é, os campos do meu modelo. Porquê? Porque eu disse que era uma lista, se eu quero aceder a cada um dos elementos da minha lista eu vou utilizar o índice. Então eu vou colocar aqui nome, agora eu vou colocar um espaço e eu posso simplesmente copiar tudo isto que aqui está, colocar aqui à frente com um espaço e agora substituir aqui por ponto apelido. Ok? Vamos colocar aqui o apelido. Então reparem, vou guardar, Ctrl S para guardar, se eu agora for executar o código, vamos verificar qual é o resultado aqui no nosso browser, reparem, vai aparecer então os dados do primeiro registro que eu fiz aqui no meu Home Controller. Ok? Estamos a falar do João Ribeiro. Se eu quiser apresentar o Carlos Oliveira, o que eu vou ter que fazer é algo muito simples, é dizer que quero apresentar o registro 2. Nunca esquecer que estamos a falar de uma coleção cujos índices são base 0, isto é, o primeiro elemento é o 0, depois o 1, o 2 e assim sucessivamente. Se eu agora executar novamente o código, nós vamos ter então a oportunidade de verificar que os dados que vão ser apresentados dizem respeito ao Carlos Oliveira. Como é que nós podemos fazer uma iteração por estes elementos todos? Bom, eu posso utilizar à mesma o FOREACH. Ok? Então vamos colocar aqui um FOREACH e neste FOREACH, há aqui alguns problemas de facto com a utilização do IntelliSense. Temos aqui o FOREACH, se eu fizer um duplo clique, reparem, não aparece nada. Se eu continuar a escrever aqui FOREACH, agora controlo espaço, vamos aqui pressionar o TABLE e agora sim, apareceu então a estrutura. Reparem, eu posso definir aqui cliente, dentro da coleção que é o MODEL, ok? É o meu modelo que traz os dados todos. E agora posso fazer aqui simplesmente isto. Vamos testar, vamos experimentar, ok? Vamos fazer aqui P, não é um P de PROP, mas sim um P de HTML, NOME, e agora vou colocar aqui o CLIENTE.NOME, espaço, atenção que CLIENTE é este elemento que aqui está, e aqui vamos colocar o CLIENTE.APELIDO. Se eu agora guardar tudo isto e tentar executar novamente o código, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui. Cá estão então os nossos 3 clientes apresentados da mesma forma. Se tiverem a ocasião de ir verificar há dois vídeos atrás a forma como os dados foram apresentados naquela altura com o IENUMERATOR, etc, vocês vão ver que há aqui um código extraordinariamente mais simples de apresentar e também, na minha opinião, extraordinariamente mais simples de perceber, ok? Então o que nós fizemos aqui foi basicamente criar uma lista de clientes, adicionámos o número de clientes que quisemos e poderíamos estar aqui a adicionar em vez de 3, 300 ou 3.000 ou 300.000 não havia qualquer problema a não ser o da PERFORMANCE e depois passámos então aqui o MODEL, neste caso deixou de ser um objeto como foi no vídeo anterior mas passou a ser uma coleção. Aqui fomos indicar que se trata de uma coleção do tipo LIST, passámos para cá a informação, fizemos aqui um ciclo e depois fomos tirar partido então desta alta tipificidade ou isto é uma view altamente tipificada com o IntelliSense a fazer coisas deste género ponto e reparem temos aqui novamente cliente ponto nome, ok? Não estranhem eventualmente vocês depararem-se com alguns problemas de IntelliSense eu já me deparei com essa circunstância não sei se eventualmente algumas atualizações porque normalmente aqui isto vai nos indicar que já existe um update para o Visual Studio 2017 normalmente servem estes updates para corrigir alguns destes bugs de qualquer das formas penso que é fácil perceber melhor as coisas relativamente aos módulos desta forma e por conseguinte é assim que nós vamos avançando aos poucos para interiorizar isto da melhor forma possível.